Boa noite pessoal, bem-vindos a mais um evento do Mundo TI Brasil, essa noite a gente está com o Alexandro Prado, o cara que fez o primeiro evento do Mundo TI Brasil, está voltando aqui com a gente, muito grato a ele, obrigado Alexandro, vai estar falando com a gente hoje sobre Windows Update for Business. Pessoal, tenha um bom evento, vamos aprender com esse mestre aí. Alexandro, é contigo meu amigo. Obrigado Silanei. Boa noite pessoal, mais uma vez obrigado pela presença de todo mundo aí numa sexta-feira entre feriados, agradecer a presença do Eduardo Sena e também do convite que o Silanei me fez. Esse evento já era para ter acontecido essa semana, mas a gente teve alguns problemas e está acontecendo hoje. Como o Silanei falou, meu nome é Alexandro Prado, eu sou MVP em Windows IT Pro, trabalho como arquiteto de soluções em um parceiro Microsoft e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que é o Windows Update for Business, o que ele se propõe, como é algo muito novo, aí a gente tem poucas informações, mas a ideia é passar para vocês uma visão de como trabalhar com as atualizações para o Windows 10 em ambiente corporativo. Como eu falei, a gente ainda tem poucas informações, ele ainda não está disponível e quando ele estiver disponível a gente vai voltar aqui para poder fazer uma sessão mais prática, mostrando algumas demos do Windows Update for Business. Então, na nossa agenda de hoje, a gente vai falar sobre o que é o Windows Update for Business, qual é o foco dele, o panorama de segurança atual, ou seja, como a gente trabalha com a aplicação de patches atualmente, o processo de atualização hoje e como vai ser com o Windows Update for Business. Não sei quantos de vocês aqui hoje trabalham em grandes empresas ou empresas que tenham o processo de aplicação de patch de forma correta. Muitas vezes a gente vê algumas grandes empresas aí que não têm uma política de aplicação de patch. E isso é um problema, porque se os patches, se as correções, se as atualizações são lançadas, ou ela vai trazer uma novidade, vai trazer uma acréscimo de recurso, ou ela vai corrigir um problema. E quando você não tem uma política de aplicação de patch, de atualização, isso é um risco. Você começa a deixar o seu ambiente propício a ter problemas. A gente tem uma série de ferramentas aí, a gente vai desde WSUS, Configuration Manager, Windows Intone. Então, se eu disser para você que é caro manter um ambiente desse, não, é mais caro você manter um ambiente sem atualização, sem segurança. Então, nesse caso de atualizações, a gente tem uma preocupação muito grande de manter o ambiente de certa forma adequado para as grandes empresas. imagina uma empresa aí com 20 computadores, uma empresa pequena com 20 computadores e você tendo que você tendo que manter atualizado. Se você não tem um ambiente de Active Directory, você fala assim, poxa, eu não tenho um Active Directory, como eu vou manter isso atualizado, Alexandre? O WSUS, por exemplo, ele funciona muito bem em ambientes sem Active Directory. Então, você já não tem um problema. Basta você utilizar o WSUS para fazer essas atualizações. Alexandre, se eu tiver uma empresa com 100, 150 máquinas, eu tenho lá um ambiente de Active Directory, posso usar o WSUS? Deve utilizar, na verdade. Isso por quê? Para que você possa manter o seu ambiente, de novo, em conformidade com as atualizações, com as correções adequadas. Ok, Alexandre, tudo bem, já entendi que eu preciso aplicar as atualizações corretamente. Alexandre, mas em casa, como é que eu faço? Em casa, a gente utiliza o Windows Update, o tradicional Windows Update. Quando você tem o seu computador em casa, fica mais fácil, é só um, dois ou três computadores. Então, você vai lá, aplica as atualizações e pronto. Algum tempo atrás, eu trabalhei coordenando uma outra equipe em uma outra empresa e eu era muito chato. Toda vez que um computador ia para a produção, eu falava que ia reforçar a valiação. Enquanto todas as atualizações não forem aplicadas, ele não pode ir para a produção. Imagina você pegar um computador sem uma atualização específica e, de repente, essa atualização vai abrir uma brecha para uma invasão. Isso pode trazer um prejuízo muito grande, pode ser um prejuízo financeiro, como pode ser também um prejuízo técnico. Você correr risco. Então, com a nova modalidade de aplicação de atualização do Windows 10, em breve a gente vai estar falando sobre como vai funcionar as atualizações do Windows 10, que agora passa para um novo momento. Então, quando a gente está falando de Windows Update for Business, o que ele proporciona? Na verdade, ele vai trazer para quem é profissional de TI, uma maneira de manter os dispositivos Windows dentro das empresas, sempre atualizados com as últimas definições de segurança, ou seja, com as novidades, com os recursos de segurança que são aprimorados e endereçados para o Windows. E também com os recursos que vão sendo endereçados. Não sei quantos de vocês estão aqui hoje e estão já participando do programa Windows Insider. A cada versão nova tem uma novidade, tem um acréscimo, tem uma correção. Isso é parte comum. Isso não é só o Windows. Isso também é você pegar Mac, pegar Linux, pegar outros sistemas operacionais, Android, por exemplo, também tem as suas atualizações. Mas nenhum deles tem uma ferramenta tão boa para poder facilitar a aplicação de atualização. Quando a gente aplica atualização dentro de casa é uma coisa. Mas dentro de empresas, onde a gente tem lá os nossos Windows Pro, nossos Windows Enterprise, a gente precisa ter uma ferramenta adequada. E essa ferramenta adequada vai facilitar a aplicação de atualização. E hoje, a gente tem, como eu falei, várias ferramentas. Mas o Windows Update for Business vai trazer uma camada a mais de recursos para facilitar a aplicação de atualização dentro do nosso ambiente. Qual o foco? Manter os sistemas atualizados. Ou seja, fazer com que o nosso ambiente, seja o Windows Pro ou o Windows Enterprise, estejam sempre atualizados com os últimos recursos, com as últimas atualizações. Esse que é o foco do Windows Update for Business. Ele vai trabalhar para dentro da empresa, onde a gente vai ter uma série de recursos voltados para manter as atualizações dos nossos computadores corporativos. Beleza, Alexandre, já entendi que a gente tem aí um panorama onde as atualizações são lançadas. Eu preciso correr para poder sincronizar no WSUS, no Configuration Manager, dentro de casa. Então, como é que é feito isso hoje? Hoje, a gente vai lá, baixa no WSUS e aprova aquelas atualizações. Se você tem uma área que passa por uma conformidade, vai verificar todas as atualizações, se são pertinentes ao seu ambiente ou não. Com o Windows 10 hoje, com o Windows 10 se aproximando, ele foi desenhado para que sempre haja acréscimo de recursos e acréscimo de itens de segurança. Então, isso aí traz, por um lado, traz bastante novidades, mas, por outro, nos dá uma camada de preocupação. No caso, como funciona esse panorama atual para o Windows 10? A gente tem quatro itens de segurança, de proteção. Primeiro, a proteção do dispositivo, que hoje começa com o Security Boot, que faz com que o software confiável seja carregado no hardware, quando o equipamento é ligado. Depois, a gente passa por outros recursos, como o device guardia, que garante que somente as fontes confiáveis sejam sendo executadas. O device guardia é apoiado, basicamente, pelo hardware. Depois, a gente tem a proteção de identidade, com o recurso do Microsoft Passport, no Windows, onde você coloca a sua credencial ali e ela integra. Ou seja, é uma coisa até interessante para você pegar, você tem o seu notebook em casa, seu notebook no trabalho, você consegue fazer a integração deles. A proteção de aplicativo, com a loja do Windows, para negócios, para business, onde a gente vai poder certificar os aplicativos a serem distribuídos de maneira confiável. E a proteção das informações, que aí a gente está falando de uma funcionalidade interessante, que é o Enterprise Data Protect. Esse Enterprise Data Protect é algo que também chama bastante atenção, por ser algo que a gente não menciona muito, não fala muito sobre ele, mas é um recurso que a gente pode tocar mais para frente, no caso, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Na verdade, o que ele faz, ele cifra automaticamente as aplicações corporativas, dados, e-mail, conteúdo de site e outras informações. E, com isso, a gente tem quatro tipos de proteção. Proteção do dispositivo, como eu falei, de identidade, dos aplicativos e das informações. Ou seja, a gente tem muita proteção dentro do Windows 10. Ainda sobre o panorama atual, como a gente... Então, pessoal, o primeiro ponto aqui, para o que manter... O que dispositivos seguros, porque, na verdade, quais são os dispositivos. Hoje, a gente está falando de dispositivos móveis, tablet, smartphone, ultrabooks, desktops. Todos esses dispositivos, a gente tem que mantê-los atualizados. Então, a gente precisa mantê-los, tanto dentro da nossa casa, nossos próprios dispositivos, quanto nas empresas. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando as atualizações, para que a gente possa estar, ao mesmo tempo que a gente está atualizando com as definições de segurança, também com os novos recursos. Então, esse processo de atualização no Windows 10, ele agora vai ser contínuo. Ou seja, ele vai aplicar a todos os dispositivos. Sejam desktops, ou seja... Ou seja, os próprios smartphones, por exemplo. Eles vão ter a mesma interface. Acredito que todos aqui já tenham participado de alguma apresentação. E sabem que é um único ecossistema. Então, a gente tem que manter todos esses dispositivos atualizados. E aí, como é o processo atual, a Microsoft disponibiliza Windows Update dentro do próprio Windows. A gente tem mais de 850 milhões de dispositivos Windows sendo atualizados periodicamente. Tanto com as melhorias de segurança e de qualidade. E no Windows 10, o Windows Update também vai continuar entregando as inovações. Mas, a gente tem aí alguns outros itens. No caso de corporativo, ambiente corporativo, para gerenciar as atualizações. Óbvio que a gente tem aí, como eu falei no início, a gente tem uma série de outras ferramentas, como o Configuration Manager, como o WSUS. Mas, o principal ponto é permitir uma solução de atualização. Então, no caso, quando a gente fala de ambiente corporativo, a gente está falando de missão crítica. De qualquer forma, você tem ou não, tem uma empresa pequena, média, você está falando de missão crítica, porque quando você trabalha na camada de endpoint, se você deixar uma máquina desatualizada e essa máquina sofreu um ataque, você está deixando o ponto mais falho, o ponto mais crítico da operação, como eu vou dizer, inseguro. Ou, dependendo de uma observação, de uma análise, do que está acontecendo. e você tem que ter uma série de recursos aí para poder corrigir isso. E aí, quando a gente considera dispositivo de usuário final, nos negócios, a gente não pode tratar como, como eu vou dizer, não pode tratar como, ah, é o usuário final, eu não vou me preocupar. Não, a gente tem que se preocupar. Todas as pessoas que estão trabalhando, que estão em um ambiente corporativo, elas esperam que as atualizações, que as inovações do Windows, as novidades do Windows, estejam sendo entregues corretamente e o quanto antes nos seus ambientes. Há algum tempo atrás, a gente ouvia muito falar que, nós temos aí que tomar conta dos desktops. Ah, deixa o desktop, a gente atualiza quando for necessário. Hoje, os usuários têm diversos dispositivos. Quem tem o smartphone, quer estar sempre com o smartphone atualizado. Quem tem o tablet, quer estar sempre com o tablet atualizado. Então, essa atualização seletiva cria, como eu vou dizer, um problema de qualidade para os clientes, para os usuários. Então, se a gente não testar e não aplicar corretamente essas atualizações, a gente vai deixar a principal ponta, a parte dos interessados sem uma atenção quanto a essa aplicação de novidades, de inovação, de novos recursos, de atualização. Então, eu não sei se todos aqui já ouviram falar do Biodi, bring your device, ou seja, traga o seu dispositivo. Acredito que boa parte de vocês que estão aqui hoje ou usam algum dispositivo, seja um smartphone, seja um tablet, seja um notebook, seja um trabook, no seu trabalho. Então, se você quer estar sempre com o seu ambiente atualizado, por que não manter a sua empresa também com os dispositivos atualizados? voltando aqui um pouco para o nosso tema, como é que o processo atualmente, quando você tem usuários finais, ele vai utilizar o Windows Update? Ou você pode em uma empresa utilizar o AWSUS, ou integrado com o Configuration a menos, ou até mesmo ferramentas de terceiros. Com o Windows 10, o Windows Update ele vai continuar aplicando também, para o caso de estações, de máquinas, usuário final. E aí, como vai ser o Windows Update for Business? O Windows Update for Business ele foi projetado para dentro das empresas, que ele vai fornecer aí alguns recursos, como por exemplo, não vou nem dizer recursos, mas sim formas de atuação. por exemplo, anéis de distribuição. O que são os anéis de distribuição? Os anéis de distribuição ou distribution ring, a gente parece até que a gente está falando de novo sobre topologia de rede. Quem fez algum curso de rede lembra desse termo ring. Os anéis de distribuição é aquele em que o profissional do TI vai especificar quais são os dispositivos que vão estar incluídos naquela primeira onda de atualização. Ou seja, eu vou fazer uma primeira leva de atualização e vou escolher algumas estações para receber essas atualizações. Em alguns casos isso já acaba acontecendo, o que é chamado de homologação. E aí, depois da homologação, se verificar se houve algum problema a gente trata, se não houve algum problema a gente continua. Então, isso é chamado de anéis de distribuição, onde a gente vai trabalhar de forma seletiva, escolhendo algumas estações para poder atualizar. As janelas de manutenção ou maintenance windows, é aquela em que nós, profissionais de TI, vamos especificar o prazo crítico que aquela atualização deve ou não ocorrer. Ou seja, então eu vou criar uma janela de manutenção, onde eu vou dizer que uma atualização A, ela vai ser aplicada até uma determinada data. a partir daquela data ela já não precisa mais ser aplicada. Então, aí a gente cria essa janela de manutenção, onde a gente vai definir essa ação aí. Entrega via P2P. Essa daí, essa entrega, ela é mais voltada para habilitar as alterações para filiais, para localidade emota, onde a nossa largura de banda é limitada. Agora há pouco nós estávamos falando antes de começar a sessão sobre um dos pontos críticos de tecnologia no Brasil. A gente tem um gargalo muito grande de conectividade, de links, de internet. Então, quando você tem filiais, locais remotos, escritórios remotos, com links de baixa qualidade, a gente vai utilizar essa entrega via P2P. Integração com outras ferramentas, como o System Center e o Enterprise Mobility Switch. Então, a gente vai poder utilizar o Windows Update for Business integrado com o System Center, por exemplo, ou com o EMS. Para quem não conhece, o EMS é uma suite de ferramentas voltada para mobilidade. A gente já tem um MVA falando sobre isso, o Microsoft Virtual Academy. e a gente vai poder integrar para que a gente tenha uma única central, um único console de gerenciamento dessas atualizações. A mesma forma que a gente tem hoje no Configuration Manager ou no WSUS. Então, um resumo rápido, o que o Windows Update for Business vai trazer para a gente? Primeiro, ele vai ajudar a reduzir os custos de gerenciamento. Quando a gente está... No caso de ajudar a reduzir os custos de gerenciamento aqui, imagine você é o seguinte, você tendo que... Numa pequena empresa, acredito que muitos aqui começaram trabalhando em pequenas empresas ou microempresas, que é o grande corda da nossa economia. Você tem uma empresa pequena e você precisa cuidar desse ambiente. Então, periodicamente, você tem que verificar as atualizações. Ah, Alexandre, eu não tenho um ambiente de Active Directory. Como é que eu vou fazer? A gente, com o Windows Update for Business, a gente vai poder fazer essa gestão também. Ah, Alexandre, mas você falou lá atrás que o Windows Update for Business é voltado para o ambiente corporativo. Uma empresa com 10 computadores já é um ambiente corporativo, você já tem que tratá-lo como ambiente corporativo. Então, o Windows Update for Business vai trazer um recurso que vai reduzir os custos de gerenciamento e de atualização. um outro item vai fornecer os controles sobre a implantação dessas atualizações. Então, a gente vai, como a gente falou aqui no exemplo anterior, onde a gente tem ali as formas de trabalhar com o Windows Update for Business, a anel de distribuição, janela de manutenção, entrega P2P, integração com outras ferramentas. Então, a gente vai ter aqui uma série de controles onde eu vou poder dizer quais são as estações que vão receber as atualizações primeiro, naquelas localidades remotas, como vai ser o método de implantação, a validade de uma atualização, e aí também ingressar com recursos, integrar com recursos que eu tenha no meu ambiente. Vou poder oferecer acesso mais rápido às atualizações de segurança. Então, eu vou poder identificar o que é prioritário, vou aplicar, vou validar, vou identificar se houve algum problema. E aí, oferecer também aos nossos usuários as novidades de inovação da Microsoft. A Microsoft está trabalhando muito com inovação dentro do Windows 10. para quem não tem acompanhado, aquele sistema operacional que só sofre atualizações de recursos a cada dois anos, acabou. O Windows 10 veio para estar em processo de evolução sistematicamente, rotineiramente. Você hoje vai estar com... Para quem já está participando do Windows Insider, vocês podem ver que praticamente a cada semana tem uma versão nova. Isso é para quê? Para que a gente possa estar cada vez mais voltado para o ambiente de... Como eu vou dizer, para o mercado de... entrega para o usuário, de consumo. A gente tem que consumir conteúdo. Isso é bom. Pelo menos para mim, eu acho isso ótimo, porque a gente vai estar sempre com atualizações, com novidades dentro do nosso ambiente. E aí, o Windows Update é gratuito para onde? Para quem? Para empresas, para as empresas que trabalham com o Windows Pro ou com o Windows Enterprise. Então, Alexandre, na minha empresa, se eu tiver o Windows Pro e o Windows Enterprise, eu vou poder utilizar? A princípio, sim, você vai poder utilizar o Windows Update for Business para atualizar para o Windows Pro e o Windows Enterprise. eu não sei se todos aqui já estão participando do Windows Insider. O que é o Windows Insider? O Windows Insider é uma como vou dizer assim, uma iniciativa da Microsoft para as atualizações para o lançamento do Windows 10. Eu estou participando, Eduardo Sena está participando. Acredito aí que boa parte de vocês está participando também. Dentro do Windows Insider, você tem uma série de informações sobre o Windows Update for Business, sobre o o próprio Windows 10, as novidades. A gente tem bastante novidades sendo lançadas aí nos próximos vou colocar aí nos próximos 50 dias a gente vai ter uma série de novidades aí sendo lançadas. E aí também tem o blog do Windows onde a gente tem falando um pouco sobre o Windows Update for Business. Para quem não conhece o blog do Windows é onde tem as novidades do próprio Windows. Ok? Alguns outros recursos que eu recomendo aqui a página de Windows Enterprise que é voltada para as empresas o windows.com.br Enterprise a página do Springboard que é uma outra iniciativa dentro da Microsoft para a área de Windows Client hoje a gente tem aqui um dos especialistas da atualidade de deployment do Windows é o Eduardo Sena. A página também do M-DOP o Microsoft Desktop Optimization Pack onde para quem não conhece o M-DOP é o item de otimização de desktop para quem tem software assurance ou seja uma modalidade de contrato tem uma série de recursos voltados para a administração de desktop esse M-DOP a gente tem Application Virtualization tem ferramenta de SAM tem ferramenta de recuperação criação de imagens acho que se não me engano tem uma ou duas semanas que o Eduardo Sena fez uma apresentação de criação de imagens o site do Tecnet Brasil onde tem uma série de tem webcasts tem documentos técnicos tem vídeos tem novidades o MVA o Microsoft Virtual Academy onde você tem lá uma série de recursos para estudo então a gente tem hoje uma série de são como eu vou dizer são cursos assim técnicos das mais diferentes tecnologias Microsoft que você tiver então desde Data Center Visual Studio System Center SQL virtualização então nós temos até três cursos novos que são preparatórios para certificações certificação 70410 70411 70412 que estão portados para essas próprias certificações mesmo então se você quiser basta você acessar o Microsoft Virtual Academy .com para que você possa participar desses treinamentos periodicamente tem algumas iniciativas bacanas voltadas para a prova mesmo onde eles colocam além do material voltado para a prova também colocam promoção que fazendo uma carreira de tecnologia dentro do Microsoft Virtual Academy você ganha vouchers para a prova e o meu blog também o meu blog é alexandoprado.com onde periodicamente eu publico algumas novidades também outros recursos aí o Channel 9 onde a gente tem bastante informações principalmente voltados para eventos vários eventos mesmo desde o TechEdge que hoje chama-se Microsoft Ignite até eventos como quintas de TI que aconteceu ontem o próprio mundo de TI e outros eventos técnicos também o Microsoft Learn onde além de recursos de treinamento também tem recursos voltados para certificação e aí o site do TechNet e do MSDN TechNet para profissionais de TI para IT pros e MSDN para desenvolvedores não sei quantos de vocês aqui trabalham com o System Center o Configuration Manager aí mas se você quiser conhecer um pouco aqui eu coloquei o link do 2012 porque é a versão que é atual mas já tem a versão VNext então se quiser também acessando esse site aí vocês podem acessar a página do Configuration Manager como eu falei na apresentação o Configuration Manager é uma das principais ferramentas de atualização de gerenciamento de atualização integrado com o WSUS também tem o Windows Intune o Windows Intune é um serviço em nuvem voltado para gerenciamento de desktop hoje boa parte dos serviços que a gente tem em nuvem atendem muito nossos endpoints nossas estações de trabalho o Windows Server que é a base do nosso ecossistema de TI e o Enterprise Mobility Suite que como eu falei é uma série de soluções voltadas para gerenciamento de desktop é isso como eu falei no início que a gente não tem ainda não tem um ambiente voltado ainda para demonstração mas assim que estiver disponível eu já tenho aqui um acordo prévio com o CUNEI para que a gente possa fazer uma apresentação basicamente mão na massa sobre o Windows Update for Business então já me comprometo com vocês aqui assim que for lançado o Windows Update for Business a gente vai fazer uma sessão de pelo menos uma hora e quarenta falando sobre ele onde a gente vai mostrar na prática como funciona e a gente também vai abordar alguns itens como WSUS e Configuration Manager então de antemão já deixo aqui previamente agendado com vocês essa próxima sessão sobre Windows Update for Business 100% prática agradeço de novo a nossa sessão hoje é bem curta bem rápida porque como a gente não tem muitas novidades ainda para falar ainda sobre ele e muitas a gente ainda não pode comentar ainda mas achei interessante falar sobre os Updates for Business agradeço a todos vocês pela presença nós vamos deixar um tempo para perguntas e respostas agradecer de novo ao Cinei ao Eduardo Sene a todos que estão participando Cinei Obrigado Alexandro pô cara me deixou super ansioso para receber os Updates for Business tem data prevista para o lançamento? eu acredito que o lançamento dele seja junto com o próprio lançamento do Windows 10 do Cinei porque na verdade a gente tem bastante recursos do próprio Windows a serem lançados no mesmo período então a gente tem vou falar do próprio Windows 10 e também do ecossistema de ferramentas para o próprio Windows 10 e como falei ele vai gerenciar toda a parte empresarial a parte corporativa e essa parte corporativa é o grande pool da coisa então ele vai ser provavelmente vai ser lançado junto ou pelo menos na sequência do do próprio Windows 10 então a gente vai ter novidades já no lançamento ou posterior ao lançamento e aí de novo quando lançar a gente vai vir com ele com bastante material dele inclusive com um laboratório já pronto dele para poder apresentar para o pessoal inclusive nesse mesmo laboratório a gente vai fazer um laboratório tipo uma vídeo aula uma aula mesmo quem quiser criar seu ambiente também a gente vai fazer isso ao vivo que isso estou ansioso vai ser maneiro vai ser bacana cara lá no perguntas e respostas pessoal se alguém tiver alguma pergunta por favor fica à vontade ali embaixo na apresentação tem um P e R de perguntas e respostas é só postar lá então a primeira foi minha lá Alexandre eu perguntei se sabe se existe alguma grande diferença entre o Windows Operate for Business e a distribuição do Operate via System Center Configuration Manager que também faz isso eu não sei qual seria a diferença na verdade o Configuration Manager você vai criar os seus pacotes de atualização e vai fazer a distribuição não apenas das atualizações para o Windows você pode dentro do Configuration Manager você vai fazer a distribuição das atualizações para diferentes tipos de ferramentas de software de solução que você faz por exemplo o Configuration Manager ele consegue fazer atualização até de softwares Adobe software de Java então dentro do Configuration Manager você tem um um leque maior o Configuration Manager ele é o gerenciador de todas as atualizações que tem no WSUS o WSUS por exemplo ele vai te dar todas as atualizações de Windows Server SQL o Windows Desktop Windows Windows Client Office o Windows Update for Business ele vai trabalhar a camada do sistema operacional então a gente divide aí o Windows Update for Business para o sistema operacional para os recursos do sistema operacional com as novidades do sistema operacional o System Center o Configuration Manager e o WSUS eles vão trabalhar com todas as outras atualizações inclusive as próprias atualizações do Windows ah Alexandre então eu posso utilizar o Windows Update for Business ou eu posso continuar utilizando o System Center sim você pode fazer a diferença é que no Windows Update for Business como a gente falou lá no no slide deixa eu pegar aqui o slide a gente tem aqui esses pontos aqui o anel de distribuição onde eu vou dizer quais são os sistemas quais são aquelas estações em que eu vou aplicar primeiro vou lá escolher algumas estações e aplico nela vai ter a janela de manutenção onde eu vou dizer o período em que uma atualização vai estar possível ou passível de ser implementada vou ter a entrega via P2P para facilitar onde eu tenho localidades remotas com links de baixa performance e eu vou poder fazer a integração inclusive com o próprio Configuration Manager poxa Alexandre então por exemplo o anel de distribuição eu posso isso é anel de distribuição eu posso criar ali um grupo específico de estações dentro do Configuration Manager e dizer que aquelas estações eu vou fazer o teste sim você pode fazer isso mas não com os recursos que o Windows Update for Business vai trazer para dentro do teu ambiente então ele vai integrar junto com o Configuration Manager vai trabalhar em conjunto beleza? senhor aí? opa me ouvindo? estou vendo estava no mudo obrigado entendi sim perfeito então vou até só observação ele não vai substituir ele vai integrar sim bacana você sabe também dizer a questão de preço de licença se isso vai ser mais em conta do que toda a plataforma do Configuration Manager eles pensam assim eles pensam assim a Microsoft quando lança um produto eles pensam assim eu tenho um pacote System Center que eu vendo o backup eu vendo o orchestrator eu vendo tudo o programa de inventário que é o Configuration Manager e eu vou vender o módulo separado que é só o Windows Update for Business é assim que eles trabalham sabe como dizer? assim o Windows Update for Business provavelmente ele não vai ser algo com custo não ele vai ser algo igual o WSUS então a gente não vai ter um custo para ele óbvio se você for integrar com outras ferramentas você vai ter o custo de implementação do Configuration Manager por exemplo mas ele em si ele não ele não vai como eu vou dizer não vai ter um custo para ele provavelmente ele vai ser um adicional para quem tem o Windows Pro ou Enterprise bacana entendi não é vendido como o pacote System Center o System Center já é uma solução então como ele vai integrar provavelmente é igual o WSUS o WSUS você tem o servidor Windows você instala o pacotinho do WSUS ou adiciona o recurso e pronto ele é gratuito bacana ótimo Alexandre tem uma pergunta do Ozanan não sei se você está lendo se quiser eu leio para você eu não estou vendo aqui clica no leio para mim tá então Ozanan disse assim boa noite quando start a gerência do WSUS no SCCM deixo de acessar o WSUS diretamente gera relatórios e libera o update diretamente no SCCM conseguiu entender Alexandre consegui deixa eu ver se é isso mesmo quando ele tem o WSUS e tem o Configuration Manager quando ele faz a integração do WSUS com o Configuration Manager ele quer saber se ele passa a gerenciar o WSUS e o Configuration Manager é isso mesmo você você vai lá as atualizações são baixadas você escolhe dentro do Configuration Manager quais são aquelas atualizações que vão ser implementadas no entanto o que eu recomendo para fazer é periodicamente você verificar as atualizações dentro do WSUS inclusive aprovando e removendo as atualizações mais antigas porque normalmente você tem uma atualização que ela sucede a outra seja uma atualização nova que sucede vai substituir uma atualização antiga então é sempre bom trabalhar em conjunto você verificando o WSUS e verificando o Configuration Manager mas para efeito de administração você pode utilizar o Configuration Manager inclusive para ver os relatórios ele completou lá então ainda depende de ir na console do WSUS não necessariamente como eu falei eu recomendo que faça isso porque para que você possa periodicamente fazer uma limpeza do seu WSUS ou seja pegar aquelas atualizações mais antigas e remover o seu ambiente WSUS para que você possa inclusive ter mais espaço no seu ambiente agora se espaço não for um problema você pode gerenciar a partir do Configuration ou menos beleza Zanã agradeceu falou Zanã o Caleb ele escreveu ali o Windows Update for Business vai substituir o WSUS futuramente não não como eu falei o Windows Update for Business ele vai trabalhar a camada do sistema operacional ou seja vai trabalhar as atualizações para o sistema operacional e para o sistema operacional o Windows Pro e o Windows Enterprise o WSUS ele vai continuar trabalhando com as atualizações para Office SQL SharePoint e várias outras soluções várias outras ferramentas e softwares Microsoft então eles vão coexistir cada um com o seu objetivo se você quiser utilizar o o WSUS você pode continuar utilizando o WSUS mas se você quiser utilizar o WSUS com o o Windows Update for Business pode utilizar também ainda está meio que como eu vou dizer nesse campo da como eu vou dizer da suposição mas eu não vejo um substituindo o outro não sempre complementando sempre complementando beleza mais alguém pessoal as perguntas aqui que estavam pendentes acabaram se tiver alguma dúvida aí lembrando aí pessoal que não tem meu e-mail deixar o meu e-mail aí alexandroprado arroba hotmail.com quem quiser quiser trocar um e-mail bater um papo fiquem à vontade eu vou ativar já já o instant message e aí você deixa lá pro pessoal como não tem mais perguntas eu vou parar a gravação depois se o pessoal quiser soltar o microfone aí quiser conversar no chat só vou encerrar aqui então pessoal como não tem mais perguntas obrigado tá por vocês estarem presente aqui nessa sexta-feira entre feriados depois do feriado queria também agradecer ao Alexandre Prado por ceder o tempo dele e o conhecimento dele pro mundo TI Brasil pra complementar a nossa jornada de TI aí de todo mundo que tá assistindo queria pedir pro pessoal aí quem não curte quem não curtiu ainda nossas páginas no Facebook no canal no Youtube assinou as feeds do nosso blog lá que desse apoio pra gente pra gente continuar pra gente seguir aqui trazendo informação pra vocês e na próxima segunda-feira no dia 8 nós temos o Ozanã tá aqui no mundo não tem Brasil falando sobre réplica desculpa réplica não sobre live migration no Hyper-V tá no dia 9 nós temos o Eber Lopes MVP em SharePoint vai estar falando sobre explorando as funções do SharePoint o que que é possível fazer com o SharePoint até onde é possível chegar com ele e no dia 15 nós temos o Rafael Bernardes aqui falando sobre alta disponibilidade de máquinas virtuais e no dia 16 nós voltamos com o nosso grande Alexandre Prado que vai estar falando sobre fala aí Alexandre backup no Azuri backup no Azuri meu amigo vamos proteger as empresas vai ser mais vai ser uma hora e quarenta aí falando sobre backup no Azuri pode preparar a pipoca e também deixa eu só mencionar aí o Eduardo Sena está preparando uma série de eventos aí em agosto juntamente comigo e mais outros a gente está preparando uma semana só de de eventos sobre o Windows 10 então vai ser bastante bastante tema sobre o Windows 10 mais aí forma de implementação novidade recursos enfim a gente tem bastante novidade que o Eduardo Sena está preparando também logo mais a gente vai estar lançando né Eduardo e fiquem de olho no Facebook também é o Mundo TI é nosso pessoal quando tiver já o material pronto aí já pode falar comigo a gente vai botar no blog vamos botar no Facebook vamos espalhar para essa semana aí que vocês estão preparando sobre o Windows 10 então pessoal mais uma vez obrigado tá obrigado Alexandre quer falar mais alguma coisa não só agradecer todo mundo aí o pessoal está falando aqui o Rafael o Rubens obrigado por todos por todos estarem participando aí agradecer a presença do Eduardo Sena convite novamente como eu falei a gente vai ter quando for lançado a gente vai ter uma sessão puramente técnica puramente de demonstração sobre o Windows Update for Business e a próxima sessão que a gente está preparando aí a gente vai fazer mergulho aí no Windows Update aliás no backup do Azure a gente vai falar sobre DPM vai falar sobre Star Simple vai falar sobre backup de estação de trabalho no Azure outras ferramentas também fazendo backup no Azure também então se preparem porque vão ser quase duas horas aí só desse tema tô ansioso hein obrigado então Alexandre obrigado por você ter passado essa informação aí e você foi o primeiro né primeiro palestrante do mundo do Tei Brasil tu tá retornando hoje dia 16 a gente tem outro encontro espero que você apareça aqui com a gente muitas e muitas mais vezes tá bom com certeza pode contar com beleza pessoal vamos parar a gravação aqui e depois vocês podem conversar aí à vontade pelo chat e a gente vai ficar por aqui um abraço até a próxima até a próxima tchau 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 tchau